Presidente do Comitê Gestor, Ricardo Torres, a respeito dessas aglomerações que já foram registradas no fim de semana nos bares, presidente, que medidas serão tomadas? A Vigilância Sanitária já tem um protocolo que ela já adota em relação a bares, restaurantes e assemelhados. O que o prefeito tomou a decisão foi de incorporar esse protocolo que a Vigilância de Codó já pratica em um decreto para que tenha mais força, inclusive com a possibilidade de imposição de penalidades mais severas. Se isso não for suficiente para que esses estabelecimentos onde se consome bebida alcoólica, eles se enquadrem, então haverá possivelmente a limitação de horário e se a limitação de horário não for suficiente, claro que o poder público terá que agir e terá que afastar o perigo para a população por mais uma proibição de funcionamento dos bares e restaurantes. A gente não gostaria de fazer isso, mas essa seria a recomendação natural caso o problema não seja resolvido. Obrigado. Obrigado.